Nesse meio todo você falou das possibilidades, então pode entrar desde uma pessoa física em alguns canais e outros como empresa, mas que a gente tem que entrar para valer. E aí vem, a internet é um caminho muito bom, dá toda a escala, dá toda a visibilidade, mas se você não entra preparado, se você não entra entendendo que é um negócio como se fosse abrir uma sede física, é o mesmo trabalho, a mesma responsabilidade, só que em um ambiente digital, se você não entra com essa mentalidade, começam a vir os problemas. Eu queria entender na sua perspectiva, o que você enxerga de tendências para o marketplace, entendendo todas as mudanças que tiveram de full field, de sistema de pagamento, hoje o marketplace promove o fluxo de caixa, o varejista hoje no varejo, ele parcela em 12 vezes, muitas vezes ele espera as 12 vezes ou paga uma taxa altíssima para antecipar esse dinheiro. No mercado livre, nos principais canais, já tem antecipação, então já é o melhor futuro. O que você enxerga de tendência e de próximos passos para os marketplaces para deixar bem claro para o pessoal que precisa estar nele? Precisa estar e depois vocês vão acessar o canal do Alex e entender um pouco mais do que a gente está falando. Eu acho que é um caminho sem volta mesmo, a gente tem que estar, é o que você, como eu falo, você é o cara do planejamento ali e é só entender o momento de cada negócio e em quais negócios você vai estar efetivamente dedicando, nós temos uma energia só, vamos dizer assim, isso eu entendi o dia que eu conversei com um cara com 21 lojas físicas e ele falou, cara, eu estou montando um novo time para cuidar do online, porque embora eu tenha 100 funcionários, eu estou focado, a minha energia vai para esse planejamento aqui, ele explodiu o planejamento, era um negócio que ele falou, aqui a energia está aqui e a gente vai montar um time para cá, então assim, nós temos que estar no marketplace. Se você entender o movimento, qual que é o grande limitador que a gente tem também? É crescer e receber rápido. Então o movimento que está aí, por quê? Necessidade de capital de giro, se você compra um produto, o Eric, pô, deve falar muito com a galera já nesse sentido, traz sempre isso. Se eu compro um produto para pagar em 10 dias, se eu conseguir receber antes dos 10 dias, é o meu céu de brigadeiro, eu costumo dizer, é uma maravilha, porque você usa o dinheiro, você está se alavancando com o dinheiro do teu fornecedor. Então ele está te dando crédito, você está usando o capital dele para poder crescer e isso possibilita que você cresça. Então qual que é o movimento natural que a gente tem nos marketplaces às vezes, dependendo do canal? O seller chega num limite. Ah, legal, você tem milhares de reais para me entregar como venda, só que eu estou batendo no teto, porque eu não tenho grana, eu não consigo comprar para atender efetivamente. Então os marketplaces foram para essa linha. O mercado livre hoje está com repasse em D mais 2, que a gente chama. É entregou pelo mercado de envios, dois dias depois você recebe. E se você pegar que a média de entrega, mais de 70% das entregas do fulfillment do mercado livre acontecem em 24 horas, ele acabou de entregar um fluxo de caixa para o vendedor de 3 a 4 dias recebendo o dinheiro. Então se ele compra em 15 dias, ele pode vender 5 milhões de reais no mês sem ter 1 real, desde que o cara consiga entregar para ele com velocidade e ele consiga vender. Então isso trouxe... é uma agilidade muito grande. A B2W tem o repasse a cada 15 dias praticamente e tem o crédito que eles estão dando. O Magalu lançou o semanal. Puta, semanalmente, toda quarta-feira, pinga dinheiro na conta. Vamos falar que você fica no máximo com fluxo de 10 dias pelas minhas contas em média que a gente tem de recebimento. Então isso é uma tendência. A gente fala que tem duas coisas que são fundamentais em marketplace, que é a logística, que isso todos estão indo para ter suas próprias logísticas. Eu sempre foco muito nos três maiores, quando a gente vai usar exemplo, que é o movimento natural de mercado, que é Magalu, B2W e o mercado livre. E a Amazon é gigante, gente, mas eu estou dizendo maiores hoje ainda em importância, mercado nacional, que são esses três caras. Não estou questionando o tamanho da Amazon, porque a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, que são maiores. Mas a gente está nascendo aqui, né? Ainda está nascendo com... Aqui eles são muito cautelosos, eles vêm, vai ter fulfillment aqui, então eles ainda são bem cautelosos, mas o plano Brasil é muito bom, pelo que o Shapiro, que é o representante da Amazon Brasil, já colocou. Então isso é muito bom. Mas olhando esses três caras, qual que é o problema? Eu preciso dar grana para o seller vender rápido, e eu preciso resolver o problema logístico, que é o que acontece no Brasil. O Brasil é gigante, entregar no Brasil é complexo. Então eles estão indo muito para essa linha. E aí, mais uma vez, vai ficando mais fácil de você conseguir ter uma estrutura em cima disso. Não fácil de vender, tá, gente? Sempre tem a disputa, sempre tem mercado, cada mercado é um mercado. Mas vai ficando mais fácil. Então eu vejo muito isso, sabe, Eric? Eu vejo um caminho muito forte nisso. Concordo totalmente com o que você falou de nicho. Eu acho que os marketplaces... É muito difícil você ter dinheiro para competir com o Magazine Luiza. Ah, eu vou ter o meu marketplace. Não, mas agora eu vou ter o meu marketplace de garrafinha. Cara, beleza, sou o rei da garrafinha. Agora, eu vou chegar em 50 bi de faturamento? Não, mas eu nem quero. Que é o que você vê em madeira-madeira. Você vê na mobile, você vê nesses canais, são efetivamente um mercado. O Carrefour é um exemplo disso. É um gigante mundial, uma empresa de super lucro, mas ainda falando de e-commerce, para todo mundo entender como é difícil você criar um grande marketplace, ainda falando de e-commerce, o Carrefour ano passado vendeu 500 milhões no e-commerce. A B2W só em marketplace vendeu 4.5 bi, só com a gente vendendo. Então assim, é um mercado que nos próximos cinco anos a gente ainda tem muita mudança. Logistas físicos vindo demais para o mundo online, muito agora por causa da pandemia. Isso, cara, dobrou a necessidade. E compradores, como você colocou no começo, trazendo toda aquela sensação de aprendizado também, igual você falou, tipo, ah, as pessoas acham que estão comprando ainda do Magalu, cara, com certeza, e vão continuar achando, porque a cada dia que entra um novo comprador, ele é o Magalu e os canais vão indo nesse sentido. O Magalu fez campanhas como tem de tudo, tem no Magalu, o ano passado, e ainda tem, ele ainda bate nessa campanha, que era mostrar para o consumidor do Magalu que antes o que tinha pouca coisa, vamos dizer assim, se a gente pode chamar 250 milhões de pouca coisa, mas poucas variedades, agora tinha de tudo. Então, cara, de cueca, a suplementação tem de tudo no Magalu. Então, eles queriam mostrar efetivamente essa parte. E eles fizeram uma outra campanha que foi muito boa para trazer marca mesmo e fortalecer a marca, independente da entrada de sellers, que é o cliente Magalu sempre ganha. Então, foi uma ação bem legal, só entrando no detalhe para a galera entender, a grandiosidade do negócio, que é assim, o cara comprava um sabão em pó e recebia uma máquina de lavar roupa junto com sabão. Comprava uma mochila de notebook e recebia um notebook. Então, assim, foi uma ação que eles fizeram, sem avisar ninguém, logicamente, mas foi uma ação que eles fizeram que deu um baita resultado e aí trouxeram a segurança. Tipo, é o que a gente está fazendo aqui. Quem me segue e está vendo o Eric aqui, sabe que se eu estou junto com o Eric, é porque pode confiar no Eric. E a mesma coisa recíproca é verdadeira, se o Eric não me traria aqui. Então, o que o Magalu fez foi isso, mostrar que independente de ter agora vários vendedores dentro do Magalu, confia no Magalu, porque quem está com o Magalu ganha. Então, esse movimento é muito forte, muito forte. Alê, que aula, cara? Que aula que a gente consegue, uma coisa que eu prezo sempre, é que a gente consiga olhar o meu aprendizado 360, olhar de várias perspectivas. A perspectiva do Magazine Luiza, eles continuam reforçando a marca deles, eles fizeram campanha durante a pandemia, falando, ó, você vende, você tem uma loja, o que seja, vem cá, vamos levar a sua loja para o Magazine Luiza junto também. Então, eles conseguem abraçar todo mundo, mas eles continuam fortes ainda. E considerando que o trabalho dos marketplaces é reduzir a sua dificuldade e começar a trabalhar para você, junto com você. Então, ele está falando o seguinte, ó, eu não vou escolher o produto para você, eu posso até te ajudar, algumas esperanças, estratégias, escolher os produtos para você, mas você vai escolher o produto e eu vou te levar na frente, na boca do gol. Então, para a gente visualizar, é como se a gente, todo mundo conhece as lojas americanas, conhece todas essas empresas. Cara, se o teu produto tivesse fisicamente, imagina você ir no shopping, sabendo que o shopping tem muito grande de pessoas, e tivesse lá no Magazine Luiza, o seu produto, uma gônca com o seu produto. Quanto que custaria para chegar lá? Quanto que isso valeria? É muito louco quando a gente olha nessa perspectiva, mas é exatamente isso que acontece na internet. E melhor, quando a pessoa procura por uma palavra-chave. Então, ele está entregando de bandeja um público que quer comprar o seu produto e está procurando. É o público mais nobre que a gente tem. A gente teve uma aula semana passada, sobre públicos, e tem aquele público que precisa do produto, mas ele não está procurando. Putz, para você trazer esse cliente, você gasta. Você gasta em marketing, em conhecimento, até você entender quem que é. Agora, o público que precisa e está procurando, essas plataformas estão entregando tudo, o sistema de pagamento, tudo de uma forma muito simples. E o legal de entender é a tendência do problema logístico que a gente vive no Brasil hoje. Então, por conta disso, as plataformas estão criando centros próprios de distribuição. Com esse centro próprio, a tua responsabilidade fica em trazer o melhor produto possível, em se atentar às regras. Uma coisa que eu já quero deixar aqui um ponto de atenção é a gente está falando de tudo isso, e mostra que, cara, é uma perspectiva que você precisa estar lá. Isso é um fato. Agora, vem um outro ponto. Qual é a sua contrapartida? Então, se a sua empresa começar a decolar, a gente teve um caso aqui, vou até abrir o caso, que a gente fala, o Gabriel está aqui na minha frente, o cara está aqui na minha frente, o pessoal da Techled, começaram, antes a gente tinha a empresa vendendo 100% no físico, vendia físico, comprava e vendia. Qual que é o problema do físico? Você tem inadimplência, você tem entrega, você tem todo um trabalho logístico por trás, você tem custo, enfim, a margem já é baixa, então você tem todo o problema na cadeia. Quando a gente começou a fazer a migração para o online, quando a gente começou a virar essa roda, a gente reduziu a equipe, reduziu o trabalho, aumentou o faturamento, diminuiu a inadimplência para praticamente, para zero, vai para zero, a nossa inadimplência com os canais lá, vai para zero, e faz com que a gente tenha uma liberdade de focar no que importa para a gente, que é, no caso, a marca. Então, as discussões são, como a gente faz a TecLab ter uma visibilidade ainda maior? Como a gente faz a embalagem ficar mais bonita para quando chegar na casa do cliente e falar, ó, que uau! Como que a gente faz para se relacionar com essas pessoas no momento que elas não estão comprando da gente? Como a gente melhorar? Então, a gente foca na gente, para o consumidor final, nesse impacto. E não tenha preocupação toda, cara, vamos ver como vai ser capital de giro, porque isso nem entra em discussão, entendendo que os repasses, eles funcionam já, não vai pensar em 12 vezes e receber em 12 vezes. Então, é uma oportunidade, assim, única e um aprendizado muito grande, considerando, nessa perspectiva, que a gente conseguiu trazer muito bem. e aí Legenda por Sônia Ruberti